MÚSICA 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 Eu vejo no mundo tudo acontecer Eu vejo os meus olhos perdidos em vez Eu vejo as noites perdidas em solidão Eu vejo no tempo tudo envelhecer Eu vejo na morte tudo padecer Seguimos lembranças aos dias marcados Eu vejo no tempo tudo entender Eu vejo os meus olhos perdidos em ter Eu vejo os dias perdidos em solução Eu vejo agora você me dizer Eu vejo em tédio o que pode ser As suas palavras consternam mais uma vez A noite vem, vem me buscar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL